O Mário perguntou pra mim de amanhã, eu falei, nós ligamos pra lá e eles falaram que ou a gente vai ou a gente perde e tem que pagar de novo. Então a gente vai perder porque não tem condições, né? Você sabe por que eu acho que é só agora e depois para? Porque se continuasse, a Adriana inteira ia alagar até o teto de todo mundo e Deus não vai fazer isso com a gente, ele não vai querer isso com a gente. A preocupação dele com a Graus. E as suas crianças não ligaram pra você, Graus? Já, já vieram. Mas não vai adiantar, ele é muito baixo, né? Porque se ele erguer, não precisa ficar tão alto. Mas não, todo mundo falava pra ele tirar, ele não quis. Falando aí que você deu, Shark, você lembra aquela vez que eu ia dar em 97 que você veio gritando que ia abrir a represa e abrir a represa? Você lembra? Represa onde? Que todo mundo tem uma comigo que não tem represa? É a de... Já que ficou piranga. E as águas aqui no Rio de Janeiro? Não, lá é jato. Mas vem tudo pra baixo. É pra baixo? Mas e por que aquela vez que você veio gritando e daí veio a água tudo e invadiu tudo? Você não parece um Shark, não? Não, mas teve relação, porque a água veio no... Ele falou, quando ele gritou, a água já tava dentro de casa? Não, mas você não foi lá, dedê.